Então, próximo de Belo Horizonte, tem muitos lugares ainda de você criar abelha que o cara não precisa de comprar o terreno, né? Você já falou inúmeras vezes aí, mas muita gente pode perguntar assim, mas vocês chegaram a ter 18 apiários, vocês compraram 18 fazendas? Não, a gente só tinha a nossa propriedade lá, que era Toca dos Boacos e Betim, né? As outras áreas era que a gente conseguia de terceiros e a maioria de pessoas que nós nem conhecíamos. Os principais apiários nossos foram onde? Na fazenda Mercã. A gente passou ali da 040 para Caracóis e vimos aquele eucaliptal gigantesco lá, subimos em cima da cancela, não sei se você lembra disso, eu e você. Deixamos o carro lá fora, a cancela com cadeado. E fomos entrando, e não chegava nunca a propriedade. Aí, de repente, vem um carro de lado e um senhor, nós conversamos com ele, falou, não, procura ali, eu esqueço o nome dele, o nosso administrador, conversa com ele. Eu acho viável, sim. O cara era um dos sócios da fazenda Tercã. E foi o local que nós mais colhemos mel de todos os apiários daquela região, né? Naquela região mesmo tem muito apiário, tem muito pasto apícola ainda. É questão das pessoas saírem, procurarem e conversar com os proprietários. A gente dava 10% da produção, né? Hoje, eu não sei como que está sendo, mas acredito que 10% da produção ainda... Mesma coisa, não mudou, não. Continuam 10% mesmo. Então, a coisa fluía e fluiu.